Se você é homem, está começando a cantar agora ou já canta faz um tempo e quer um aquecimento vocal muito rápido, muito eficiente, feito exclusivamente para a sua voz, para deixá-la prontinha para cantar, você está no lugar certo. Nessa aula a gente vai fazer dois minutinhos de exercício que vão fazer uma diferença absurda na sua voz que você não vai acreditar. E eu tenho certeza que a primeira coisa que você vai fazer depois que esse vídeo terminar vai ser salvar ele aí, para você fazer sempre antes de cantar, para evitar que você fique com dor na garganta, com voz cansada e rouca, além de deixar sua voz bonitona e mais aveludada. Eu sou Claudio Oliver, especialista certificado em voz cantada. Se você quer aprender as técnicas mais modernas para deixar sua voz muito mais preparada, bonita e saudável na hora de cantar, esse canal é perfeito para você. Aqui você vai ter acesso a conteúdos de altíssima qualidade, sem enrolação e direto ao ponto. Então para você não perder nenhuma novidade, aproveita e se inscreve aí agora se você não é inscrito e aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos toda semana. E senta esse dedão no like aí, isso ajuda muito o canal a crescer e ajudar ainda mais cantores como você. Vai lá, senta esse dedão e se inscreve aí. Então vamos lá, sem enrolação, eu quero que você cante um trechinho de qualquer música que vier à sua cabeça aí, que você lembrar agora, só para a gente poder comparar o antes e o depois. Vai lá, valendo, eu estou te ouvindo, hein? Já! Isso aí, muito bem! O primeiro exercício é o alongamento aqui do pescoço e de toda essa musculatura externa. A gente vai girar o pescoço no sentido horário três vezes, ó. Colocou o queixo aqui embaixo, relaxou e girou. Comigo, vai lá! Um, bem relaxado, relaxa o queixo, dois, relaxou, mais uma vez, três, muito bem! Agora a gente vai no outro sentido, se está lá está tudo certo, tá? Relaxou, três, virou, um, relaxou, dois, relaxou. Um, dois, três, aê! Muito bem! Agora a gente vai ativar a respiração. Vamos saculejar aqui os ombros três vezes assim, ó. Vai lá, valendo! Três, quatro! Uma vez, mais uma! Duas, mais uma! Parece cachorro com cansaço, né? Isso mesmo! Agora um si chifu bem exagerado. A gente vai sentir o seu diafragma contraindo e relaxando três vezes, tá bom? Vamos lá? Já! Muito bem! Antes que eu me esqueça, eu preparei para você um presente muito especial que eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição, vou deixar fixado no primeiro comentário e aqui no card. Então, terminando o aquecimento, você clica lá para você resgatar o seu presente. Agora a gente vai trabalhar os articuladores. Vamos mastigar dez vezes exageradamente com a boca aberta. Vai lá comigo. Muito bem. Agora a gente vai estalar a língua dez vezes também, com a boca aberta e bem exagerada. Vamos lá? Isso aí. Agora a gente vai fazer um exercício para acordar suas pregas vocais, que é o vocal fry. Que é isso aqui. E como é que eu vou ativar isso? Simples. Dá aquela relaxada, aquele bocejo e aquela espreguiçada assim para ativar. E já vai sair. A gente vai inspirar e vamos manter até o final sem interromper. Vai lá comigo. Inspirou. Muito bem. Agora a gente vai fazer um bocejo três vezes, começando da sua voz mais levinha, voz de criança, e descendo com as vogais para mim. Vai ser isso aqui. Começando com essa voz mais levinha, bem relaxadona, e fazendo as vogais para mim. Vamos fazer três vezes, valendo? Vai lá? Mais duas. Mais uma vez. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma vibração de lábio. Ou de língua. Você vai escolher o que é melhor para você, e a gente vai fazer três ciclos saindo dessa voz mais levinha, e descendo para a voz de fala. E depois a gente vai subir. Tá bom? Então vamos fazer três ciclos. Escolhe aquele modelo melhor para você. Sai da voz mais leve e desce para a voz de fala. Vamos lá? Inspirou. Você pode segurar na bochecha aqui. Vai lá? Valendo. Inspirou. Muito bem. Agora a gente vai colocar a boca bem aberta aqui, como se fosse um peixe, nas costas da mão, assim. A gente vai inspirar, manter bastante espaço dentro da boca, na garganta, e a gente vai fazer um assoprando. Assim, desse jeito. Um glissando da nota mais grave até a parte mais levinha da sua voz. Assim, ó. Se a sua mão começar a pular assim, tá errado. Tá muita pressão. E se não sair som, é porque você está apertando demais, tá? Então tem que achar um meio termo para que seu som saia e você não gere tanta pressão, tá? É só relaxar. Vamos fazer três vezes, hein? Esse glissando, tá? Inspirou para mim, ó. Da parte mais grave da sua voz e vai subindo até mais levinha, assim. Bem tranquilo, sem fazer força. Vamos fazer três vezes. Inspirou. Assoprou. Isso aí, muito bem. Agora, lembra a música que você cantou lá no início? Eu quero que você faça a mesma música, mas você vai trocar a melodia por... Ah, professor, eu não consigo fazer nenhuma das duas. Você vai fazer M.O.M. assim, ó. Em bocejo, ó. Supondo que eu escolhi parabéns para você. Então, eu faria isso aqui, ó. Eu faria essa vibração de lábio de língua ou momom de bocejão, ó. Faça pra mim na mesma melodia da música que você escolheu lá no início. Vai lá? Valendo! Isso aí! Agora é só colocar a letra na música. Vai lá, mesma música. Relaxou e manda ver. Vai lá? Valendo! Já! Muito bem! E aí, tá de cara, né? Pois é, um aquecimento vocal rápido como esse já deixou a sua voz irreconhecível, né? Imagina todas as técnicas que você vai aprender no meu curso completo de canto, o Cante Bem, pra deixar sua voz muito mais bonita, com muito mais brilho, com muito mais volume, potência, sem ficar com dor na garganta, com voz cansada e rouca depois de cantar. Eu vou deixar o link do curso aqui na descrição, vou deixar aqui no card também, pra você ver lá todas as técnicas que você vai aprender nesse curso. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo Cante Bem. Vai ser um prazer muito grande te ter como aluno. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo, algum comentário ou dúvida, deixa aqui embaixo, que vai ser o maior prazer poder te ajudar. Ah, e que tal compartilhar esse aquecimento rápido com seu amigo cantor, hein? Eu tenho certeza que ele vai curtir demais e vai te agradecer por isso. A gente se vê. Até!